Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Comunidade afetada pelo projeto Estrada Raikoto, Aldeia Terra Santa, Pronto, Coopera, Governo, Rodihus e Kela Rainei e a Semana Ruanilaran. Comunidade afetada pelo projeto Estrada Raikoto. Comunidade afetada pelo projeto Estrada Raikoto, Aldeia Terra Santa, Pronto, Coopera, Rodihus e Kela Raikoto. Comunidade afetada pelo projeto Estrada Raikoto, Aldeia Terra Santa, Pronto, Coopera, Rodihus e Kela Raikoto. Comunidade afetada pelo projeto Estrada Raikoto, Aldeia Terra Santa, Pronto, Coopera, Rodihus e Kela Raikoto. E aí Nós temos 500, 400, distrito. Nós nunca estamos a buscar. Nós temos que sair. Nós temos que ir a povo. Nós temos que ir para o naiúbico e cirágio. Ajudar-nos a nossa situação, a gente poder está chegando. Nós estamos a buscar a gente. Nós também pegamos a turra, a turra, a turra, a turra. Mas nós temos que ir atrás de mim. Nós temos que sair. E aí O programa do governo consulta para buscar maneiras, buscar meus. O programa do governo consulta para buscar maneiras, buscar meus. O programa do governo consulta para buscar maneiras, buscar meus. O programa do governo consulta para buscar maneiras, buscar meus. O programa do governo consulta para buscar maneiras, buscar meus. O programa do governo consulta para buscar maneiras, buscar meus. O programa do governo consulta para buscar maneiras, buscar meus. O programa do governo consulta para buscar maneiras.